Música Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura afirma lei base do ensino superior importante, também consagra a ONU e a Constituição RTL. Foi na LESNE, o Parlamento Nacional aprovou a lei base do ensino superior onde a legislação refere, exige o ensino superior se a rotu a implementar a lei portuguesa no teto e a processo de aprendizagem mas a Universidade Privada do Balão, lá não concorda lei base do ensino superior, também considera que ele usa a lei portuguesa no teto e o ensino superior mas precisa tempo de garantir qualidade de ensino não se dificulta o Timor-Leste nem adesão baseado. A preocupação do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, explica a Constituição garante a lei portuguesa no teto e o português. A Constituição da República, artigo 13, não é até que a lei instrução no teto e o português. Agora, mas é que a lei está a cada uma para a Universidade do Ciro, a lei é internacional, é inglês, mandarin, coreano, então é a cada uma. Mas é que a lei tem consciência que a lei portuguesa não tem lei, que a lei não tem lei, que a lei ainda tem a lei no futuro. Se colheu o Ministério da Educação para atender a lei e a congresso para ali no teto, o que a lei harmoniza, tem a lei no teto, a lei sai ali ainda não vê que dia e o futuro. No Nemos, jornalista de Yemeni confirma que o Ministro do Ensino Superior, Conaba, política-governo, ato cria condição para a Universidade de Cira, relaciona que a lei base de ensino superior, governante Neha Teten, da Daune, formação para a docente Cira-Russe, e a Universidade de Cira-Russe continuou lá. O Ministro do Ensino Superior é o professor Luba, que foi o curso de lixo portuguesa, ensino superior privado, quase é a timor, mas o curso continuou lá na FATIN, e a honra é importante para o conhecimento de NBD. A minha discussão é a Universidade de Baltau, que estávam lá na FATIN, que lheam pesquisa no português, principalmente português, usam lá na FATIN. A minha resposta é a minha resposta, que o português é o reconhecimento do mundo, quase é a rígula atos nem res, e o mundo é que lheam português, e o Teto não é só velho colher e morrer, se a pesquisa é que lheam o Teto, e o internet é que lheam, mas é o que lheam, também é o português, e o português não entendiam, lá é o que lheam. Lei nº 5 para a 6ª, primeira alteração, retém a aprovação e a Parlamento Nacional o voto a favor do recebado contra a CIA no abstenção HAT. Adérito Ximénez, Romaldo Neves, XMN.